Mas eu acho que tem que ser competitivo mesmo, se é pra ser o melhor jogador do mundo. Acho que não tem nenhum melhor jogador do mundo de alguma coisa que... Ah, eu não ligo pra ganhar, não é? Cara, o Koji, ele foi o melhor do mundo duas vezes seguidas. Nesse 2016 e 2017. Foi selecionado o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo. E quando a gente treinava, normalmente, né? A gente sempre ficava, terminava o treino, a galera ia fazer o que quisesse e geralmente eu e ele ficava um pouquinho mais de tempo. E como ele era o melhor do mundo, a gente terminava o treino, ele tava jogando lá, jogando, jogando DM, né? Melhorando a mira. DM é o modo que você joga pra melhorar a sua mira. Ele ficava jogando, jogando e eu jogando também. Cara, meus pulsos duros, meu olho queimando, minha coluna quebrada. E ele lá jogando e eu jogando e eu falava, cara, não vou sair daqui enquanto esse filho da puta não sair, cara. Se ele é o melhor do mundo e tá aqui, eu vou ficar também, tá ligado? Eu ficava até ele sair, eu criava a competição mental entre eu e ele. Aí ele levantava, ai, caralho, cansei. Ele levantava de boa, cansei, vou dormir. Vamos aí, Taquinha. Eu falo, rapidão. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Aí eu ficava um pouquinho... Ele nem sabe disso aí, mas rolava. Rolava. Mas era lógico, tudo sai de jogo. Claro, é. Cara, é aquilo que eu falei, não dá pra você ser o melhor do mundo e não ser competitivo. Não exige. Mas duas coisas estão interligadas uma na outra. Exatamente. A gente era conhecido por ser um time muito dedicado. Muito dedicado. Todo mundo do mundo olhava pra gente como cinco jogadores muito dedicados dentro do jogo no que eles faziam. Lógico que como brasileiro a gente tem esse lance de a gente é muita gente boa, a gente é despojado e comunicativo. Então passa uma impressão que é diferente do que o cara dedicado, focado, etc. Só que, cara, dentro do nosso trabalho, meu Deus do céu, é dedicação pura até hoje, né? Não significa que a gente perdeu um pouco agora nesses últimos anos que a gente não se dedicava e não dava o nosso melhor também. Mas naquela época todo mundo olhava pra gente como, cara, esses caras dão a vida mesmo no negócio. E de fato a gente dava a vida.